A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, entregou ao Governo Federal um documento solicitando medidas emergenciais para tentar diminuir os efeitos das adversidades climáticas nas lavouras. Prevenir o endividamento e resguardar os produtores foi o principal objetivo do documento. E para falar sobre os desafios da lavoura de algodão no Brasil, nós vamos conversar ao vivo agora com o diretor executivo da Abrapa, o Márcio Porto Carreiro. Márcio, obrigado por você ter atendido o nosso convite. Você está falando de que região do Brasil, hein? Valtelo, estou aqui em Brasília, falando em Brasília e representamos os nove estados produtores de algodão do Brasil. Então, já que a gente está falando dessa situação, que não é só vocês cotonicultores, mas também o pessoal da soja também está passando por dificuldade, entregaram documentos também para o governo para essa situação difícil por causa da estiagem prolongada. E eu te pergunto, em que estados do Brasil, produtores de algodão, a situação é mais complicada? Olha, em geral, nós podemos avaliar que produtores de algodão, especificamente algodão, estão na expectativa de que tudo corra bem, que possam colher uma safra igual ou melhor que a safra passada. Depende muito de como que o clima se comportará aí a partir de abril. No plantio, nós tivemos tudo de acordo com o planejado. Um aumento de área aí até 11%, que nós vamos consolidar daqui mais uns poucos dias. A nossa preocupação que nos fez levar a demanda ao ministro, na verdade, é com relação à economia desses produtores de algodão, que não cultivam só algodão. Não tem produtor exclusivo de algodão no Brasil. Eles plantam algodão e soja, algodão, soja e milho, e se depararam com dois fatores adversos, clima e preços, e que vai, com certeza, levar esses produtores à inadimplência, a dificuldades para obter novos créditos, para continuar produzindo, continuar captando recursos, continuar investindo. Então, nós não podemos pensar só no produtor de algodão no momento, porque são, na verdade, os mesmos produtores que estão cultivando algodão. Eles vão lá investir também na rotação de culturas, na tecnologia, para poder investir e produzir mais algodão com rotação. E foram afetados, certamente. A região mais afetada do Brasil foi o Mato Grosso. E a gente tem nos preocupado bastante com a situação da continuidade desses produtores no processo produtivo. No processo de rotatividade da cultura de algodão, o que é que entra depois? Olha, soja, algodão, milho, sempre tem uma troca de áreas. O algodão não é plantado em toda a área da fazenda. São as áreas mais propícias à produção. É uma cultura muito exigente. Então, em média, um terço da fazenda é cultivado com algodão. A outra parte entra milho, depois soja, depois em áreas maiores, e vai intercalando dentro da própria fazenda a produção de algodão na safra. Porto Carreira, então vamos entender aqui, para a gente até não informar. Eu comecei essa entrevista com você falando de preocupação com perdas na lavoura de algodão, mas não é bem isso que você está me contando. Você está dizendo que haverá um incremento de produção da ordem de 11% e que o problema é o que vem depois, porque houve atraso realmente com relação ao calendário de plantio de muitas culturas e a preocupação dos produtores é fazer, então, nessa rotatividade, ganhar na rotatividade. Tem aí muita gente que não quer nem plantar uma segunda safra por causa que já está muito atrasado. Nós já estamos entrando no mês de março, pode ser que não haja condições favoráveis de tempo para um investimento. Plantar é investir. O agro, o que a gente fala, é uma grande empresa a céu aberto. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas é só para pontuar o que está no documento realmente para a gente informar o nosso telespectador. Bom, vamos lá. Não é que vai ter um aumento na produção de algodão de 11%. O que aumentou foi a área. Muitos produtores que plantaram soja uma, duas, três vezes acabaram optando em entrar com algodão por falta de opção no final. E a nossa expectativa, como eu falei logo no início, é que o clima nos ajude, porque no plantio, na fase agora inicial da cultura, está tudo correndo bem. E a previsão é de que haja mudança do ninho para a laninha e acho que o clima pode regularizar. E nós precisamos de clima regular para colher bem algodão. É mais uma questão de opção. Não dá para expandir muito a área de algodão nessas propriedades, porque o algodão exige um planejamento prévio, né? De fertilidade do solo, compra de insumos antecipados, porque ele é uma cultura que tem que agir na hora certa para poder colher uma safra boa. Fertilidade do solo e tudo mais. E mais importante ainda, um produtor, para plantar algodão, ele tem que planejar o volume que ele vai obter com relação a beneficiamento, transporte e colheta, mais importante ainda. Então, tem limitantes que colocam os produtores a pensar na forma de plantar com tranquilidade. Ou ele aluga uma coletadeira para ajudar ele na dinâmica da fazenda, se ele aumentar a área, ou ele já tem espaço em beneficiador, ou tem a própria beneficiadora para absorver esse produto em caroço e beneficiar. Senão, aí começa um outro problema. Produzir bem e não ter a forma correta para dar encaminhamento para o produto. A gente, no Brasil, está vivendo a seguinte realidade. A gente tem uma produção volumosa e um faturamento baixo, por causa das exportações. No caso do algodão, parece que não. Vocês, cotonicultores, tiveram um ano, diferentemente do pessoal da soja e do milho, um ano até farturento, vamos dizer assim. O que está se preocupando é com o futuro. É isso mesmo? O Brasil está bem na produção de algodão? Me parece que nós estamos já alcançando posições lá em cima. Mato Grosso parece que é o maior produtor de algodão do Brasil. E o Brasil, você me corrija aí, mas me fale, estamos em segundo ou terceiro no mundo? Como é que está? Em área plantada, o Brasil é o terceiro maior produtor em área. Primeiro a Índia, depois China, com uma grande área e baixíssima produtividade. E em terceiro lugar, o Brasil. Quarto lugar hoje, é os Estados Unidos. Foi uma questão conjuntural de clima nos Estados Unidos também, que reduziu bastante a área lá. E nós conseguimos aqui uma coisa fantástica com tecnologia. Nós produzimos, em média, 1.850 quilos de pluma por hectare, enquanto que a China, 400 e poucos quilos, a Índia, 350 e os Estados Unidos, 900. Então, nós temos toda a tecnologia, todo o clima e o empreendedorismo do produtor a nosso favor. E podemos crescer, desde que se lembrem do que eu falei antes, e o produtor sabe muito bem disso, da necessidade de planejar. Porque não é só cultivar, é a colheta, é o beneficiamento e o mercado que tem que estar comprador. Na safra passada, tivemos uma safra recorde em produtividade e qualidade. Esse produto é muito bem aceito no mercado mundial. Estamos vendendo algodão até para o Egito hoje. Mas temos que sempre preservar a qualidade e torcer para que a rentabilidade continue nos patamares que estão para o produtor poder investir no algodão. É uma cultura cara, de alto risco e que pode dar um bom retorno, como tem dado ultimamente, mas com muita parcimônia. O que você está dizendo é que, às vezes, quem planta milho, decepcionado com o preço e também preocupado com algumas condições, resolveu entrar no algodão. O que você está alertando é que isso não é uma aventura, é algo que tem que ser pensado e planejado. Por quê? Primeiro que a máquina tem que estar adequada. Não é máquina para plantar soja, nem máquina para plantar milho. Nem para plantar, nem para colher. Se eu estou errado, você me corrija. Ou seja, então, quem quer entrar nessa área precisa estar planejado, preparado, sabendo dos custos que vai ter de produção. E será que também não tem uma proteção aí? O mercado não começa também aí a se proteger? Há um certo protecionismo daqueles que, não, não vai entrar mais gente aqui, não, senão vai complicar nosso negócio. Não, não, não é isso. A gente sempre acolhe muito bem quem está chegando. A orientação que é dar a esses produtores que estão indo para o algodão é que entrem, comecem com uma área menor e realmente tentem já ter garantido aluguel de uma coletadeira. Uma máquina de colher algodão que só colhe algodão, ela custa um milhão de dólares, não é muito fácil e não tem muita disponibilidade no mercado. E as unidades de beneficiamento, elas também têm limitação. Na última safra, que chegamos numa safra recorde, as algodoeiras trabalharam a todo vapor. Então, não é que a gente queira reservar esse mercado do algodão, da produção de algodão, para um grupo. É orientar para que não quebrem na produção de algodão e prejudiquem todo o negócio onde eles foram acumulando um pouco de capital ao longo do tempo. Começar com uma área bem menor, aprender com algodão, manejo de praga, doença, fertilidade é bem diferente. A gente sempre diz o seguinte, onde tem uma lavoura de algodão na fazenda, que planta algodão, consequentemente, manejo de praga, doença, fertilidade para soja, milho e outras culturas, melhora também. Porque a equipe é mais treinada, o produtor tem um desafio muito maior para chegar no final de uma lavoura de algodão do que a soja e milho. Até porque o ciclo do algodão é muito longo e obriga um cuidado por 190, 200 dias aí de olho aberto, se não perde. Ô Márcio Porto Carreiro, obrigado pelas suas informações aqui. A gente torce para que esse setor do nosso agro continue pujante, produzindo, trabalhando. A gente fica muito feliz de dar essas notícias aqui, mostrando o Brasil aí no topo, né? Com a medalha, se não é de ouro, é de prata, é de bronze. Na produção aí a gente está indo bem. Tomara que o clima ajude e que vocês consigam as reivindicações que fizeram aí ao governo federal. Obrigado pela sua participação aqui. Uma boa semana, já que nós estamos começando, ainda é terça.